Seja bem vindo a mais um vídeo neste canal e hoje continuamos de novo com mais exercícios mais exercícios sugeridos naquela lista que a gente falou e hoje vamos poder resolver mais um exercício mas antes de a gente começar com a resolução eu vou pedir para si como de sempre se inscrever no canal dar um like e não se esqueça deixe nos comentários dúvidas e também partilhar este vídeo para muitos outros que tenham mais problemas como este então antes disso e depois disso agora vamos ao que nos interessa eu sei que este canal tem ajudado muita gente então faça você também fazer chegar esta ajuda que chegou até você aos outros saberem que existe um canal que tem alguém que ajuda muito muita gente sobre esses conteúdos de geometria descritiva então vamos ver mais um exercício e hoje trazemos para si mais um exercício e o exercício que nós trazemos hoje é sobre um pentágono assente num plano de topo então vamos ver o exercício diz representa o pentágono regular ABCDE situado num plano de topo que cruza o eixo de x num ponto 1 cm de abscissa e faz 45 graus de abertura à esquerda conhecem-se os pontos A 0 de afastamento e 3 de cota e ponto O 4 de afastamento e 5 de cota o centro da circunferência circunscrita do polígono é o ponto O e sabe-se que o lado CD é frontal ok caso difícil caso fácil não existe caso difícil caso fácil só existe percepção mal compreendida e percepção bem compreendida como de sempre antes de você começar a resolver qualquer exercício de geometria primeiro coloque todos os dados e de seguida vai achar todos os pontos porque assim que você coloca todos os dados possíveis o único ponto de fato é só achar os outros que já ainda não estão mencionados mas como você já sabe o que está a se tratar então não precisa bater muito a cabeça então vamos ao que nos interessa Colocamos primeiro nosso eixo de x nosso eixo de x nosso eixo de x e depois num ponto x aqui nós colocamos o 1 cm de abscissa só que o exercício diz que o nosso plano de topo é de abertura à esquerda de 45 graus ok eu coloco aqui 45 graus de abertura à esquerda 45 graus 40 45 e de seguida vamos fazer a abertura do nosso traço frontal ao traço vertical ao traço do plano de topo ok já temos aqui o nosso plano de topo agora vamos colocar as coordenadas que nos foi der temos aqui o ponto A tem 0 de afastamento e tem 1 aliás tem 3 de cota então colocamos aqui 3 de cota 1, 2, 3 aqui então logo sequencialmente vai ficar aqui o ponto A o ponto A aqui o ponto A porque tem 1 de afastamento aqui e aqui tem 3 de cota e o ponto O o ponto O que é a nossa circunferência onde nosso código estará inscrito tem 4 de afastamento e tem zero elas tem 5 de cota então colocamos aqui 5 de cota 1, 2, 3, 4, 5 fica nesta posição ok e ele tem 4 1, 2, 3, 4 agora aqui é o nosso ponto O 1, aqui O, 2 agora já estamos o ponto A e o ponto O qual é o próximo passo? Rebatemos todos os pontos. Começando com o ponto A. E o ponto O. E em seguida. Vamos. Aqui encontramos o ponto A rebatido. Aqui apresentamos o ponto O. E criamos a linha perpendicular e paralelar ao eixo de X. Aqui encontramos o ponto O rebatido. Ok. O exercício não nos dá, não nos dá nenhum drag da circunferência. Apenas nos dá o ponto O e o ponto A. O que a gente faz? Colocamos a ponta cerca do compasso no ponto O. A abertura tem um ponto A. Porque o ponto A tem afastamento nulo. O ponto A tem afastamento nulo. Então daqui criamos a nossa circunferência. Então colocamos aqui. Circunferência. Ok. Agora, já sabemos como poder achar os pontos de um pentágono. Primeiro, prolongamos este ponto ou esta diagonal. E em seguida, nós vamos até aqui. Criamos esta meteatriz de um dos lados do segmento que estava em direto aqui. Meteagonal. Aqui nós encontramos este ponto. E de seguida, colocamos a ponta cerca do compasso aqui. Abrimos até nesta diagonal à esquerda. Fizemos esta abertura. E por fim, já temos todos os lados do nosso pentágono. Agora, o que nos resta é saber que ele diz e sabe-se que o lado CD é frontal. O que é lado CD frontal? Nós conhecemos as características das retas. A reta frontal é paralela ao eixo de X. O que devemos fazer é fazer com que aconteça o que acontecer. O lado CD deve ser paralelo ao eixo de X. Então, começamos aqui no ponto A. Com este lado já marcado, sabendo que serão todos os lados iguais, colocamos aqui. Abrimos deste lado. E abrimos deste lado. Voltamos para aqui. Abrimos aqui e abrimos aqui também. Agora, temos aqui o ponto A, o ponto B, CD, E completo. Como é que nós devemos achar o lado CD? E aqui o exercício diz que este aqui é um polígono regular. Todos os seus lados iguais. E diz que o lado CD é frontal. O lado CD é frontal. Mas aqui nos dá somente o ponto A, que está aqui. O ponto A tem afastamento. 0 e 3 de corda. Então, vamos unir todos os pontos. Unindo todos os pontos. E aí, vamos unir todos os pontos. O único lado que supostamente é diferente ao afrontar é o lado A, que está coincidentemente com o eixo de X. Então, para que o exercício não nos dê muita complicação, nós podemos transferir o ponto A, substituindo com outro ponto. Mas, fazendo isso, estaremos a cometer um erro. Que, normalmente, isso não pode acontecer. Mas, não temos uma outra alternativa, se não substituindo o ponto A com um dos outros pontos. Aqui, nós podemos colocar um ponto D e o ponto C. Sendo os lados C, D. Somente assim, nós poderemos criar o que o exercício está a pedir. Subscrindo o ponto A com um dos outros pontos. E podemos colocar aqui o ponto D. Somente o ponto A vinha para nos dar as coordenadas, para podermos construir a nossa circunferência. E aqui, colocamos D, aqui E, aqui B, e aqui A. Substitimos os pontos dessa maneira e acabamos tendo um lado que seja lado frontal. Ele não diz que esse lado é mais distante ou um lado mais próximo do eixo de X, só que diz que um dos lados é frontal. E devemos acontecer isso. E nós já havíamos deixado primeiro o ponto A. Agora, substituimos o ponto A com os pontos que são o lado D e o ponto E e o lado C. Então, daqui, nós coletamos todos os pontos. Todos os pontos. E, por fim, vamos rebater todos. Há um caso aqui, é que um dos pontos está mais longo. E nós vamos reduzir e vamos apagar uma parte do exercício. Colocamos aqui. E, para terminar, temos este ponto. Aqui. Apagamos um lado do nosso exercício. E prolongamos o nosso eixo de X. E prolongamos o nosso traço. Aqui temos o ponto B. Temos o ponto C. Aqui temos o ponto E. E aqui temos o coincidente do ponto A. Trocamos de posição o ponto A, porque o exercício nos exige que exista um lado que tenha, que seja a ponta A, mas não fugimos do assunto, dizendo que o ponto A tem zero de afastamento e três de cota. Porque substituímos com um dos pontos, que seja o ponto D, que tem zero de afastamento, e três de cota. Então, não é um caso difícil de perceber. É só uma transferência de dados para que o exercício não tenha algo que venha a complicar. Porque aqui não temos como colocar um dos pontos em um afastamento. Então, assim, conseguimos encontrar este ponto D como a única alternativa de substituí-lo para que seja o lado D e C frontal. Então, projetamos estes outros pontos. projetamos aqui o ponto C e, por fim, o ponto E. Aqui projetamos E. Projetamos aqui. E projetamos este. Ok. Então, unimos a partir do ponto E. Sabemos que faz a mesma dimensão com o ponto B. Então, não precisamos puxar o ponto B. Então, temos aqui os pontos C e os pontos D. Substituí-lo aqui o ponto E. Aqui temos o nosso ponto A. Ponto A. Então, aqui só restamos unir todos os pontos. Unimos este. Unimos este. Unimos. Unimos. Todos os pontos unidos. Aqui temos a sua verdadeira grandeza. E, para terminar, cargamos o traço. Ok. Temos aqui o plano. O que o nosso polígono é sempre no plano de topo. Temos aqui a própria figura, que é o polígono. Temos aqui a sua verdadeira grandeza. Substituímos o ponto A com o ponto D. Porque aqui o exercício exigia que existisse um lado que fosse frontal. Então, encontramos o ponto C, D, que seria frontal, mas coincide no eixo de X. E, colocamos o ponto A no lugar do ponto D, e, chegando a este momento, nós terminamos com mais a execução do exercício, que nós consideramos casos raros. E, se você tem alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você não percebeu alguma coisa, deixe aí nos comentários. E, não se esqueça, se você ainda não é inscrito, dar um like e se inscrever no canal. E, partilhar este vídeo, para que os outros, também, tenham o mesmo aproveitamento. E, eu te espero no próximo vídeo. Ok. E, eu te espero no próximo vídeo.